Mais de 2 bilhões e meio de reais para obras de mobilidade urbana no Rio de Janeiro. A maior parte dos recursos será para a construção de um monotrilho que vai ligar as cidades de Niterói e São Gonçalo. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Ainda no Rio de Janeiro, o presidente Adilma visita obras da plataforma de petróleo no estaleiro Inhauma. O P74 vai produzir 150 mil barris de petróleo por dia. Escolas públicas que oferecem ensino em tempo integral vão receber mais recursos para compra de material e contratação de serviços. Salas de aula que vão percorrer todo o país. Frentistas de postos de combustíveis terão aulas de cidadania e igualdade racial. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Escolas públicas que oferecem ensino em tempo integral vão receber recursos para compra de material e contratação de serviços. A ideia é incentivar as atividades educativas nessas escolas. Nesta escola de ensino fundamental que fica em Ceilândia, a 26 quilômetros de Brasília, estudam quase 900 alunos. Desses, mais de 100 ficam na instituição durante os dois períodos. Além de estudar, eles têm outras atividades. Tem o karatê, o futebol, o violão informático inglês. Aqui nesta escola são 120 alunos do ensino fundamental de 10 a 13 anos que estão no programa Mais Educação. Essas crianças chegam aqui às 10 horas da manhã, tomam um lanche e vão para as oficinas de informática, balé e recriação como esta. Das 13 às 18 horas, eles permanecem em sala de aula do ensino regular. A escola aderiu ao programa Mais Educação há um ano e já contabiliza os resultados. E a transformação é grande. A gente percebe pela resposta da família, a própria criança que vem nos procurar. E o projeto Mais Educação esse ano, por ter tido um abraço maior, a gente sentiu uma resposta muito positiva dessas crianças, tanto em sala de aula quanto com a própria família. O programa Mais Educação foi criado há seis anos para ampliar as atividades educativas nas escolas públicas. E nesta semana, o Ministério da Educação definiu os valores que serão repassados no ano que vem às escolas que aderirem ao programa. Escolas com até 500 estudantes vão receber R$ 3 mil. De 501 a 1 mil alunos, o repasse será de R$ 6 mil. Já as escolas com mais de mil alunos receberão R$ 9 mil. Os recursos são destinados à compra de material e contratação de serviços. Quer fazer judô, a gente dá o tatame, dá o kimono, dá todos os equipamentos. Então a gente dá esses equipamentos, tênis de mesa, seja o que eles quiserem fazer, e apoia a escola. Esses recursos ajudam a fortalecer esses investimentos imobiliários para poder fazer o contraturno. Hoje, 49 mil escolas do país já estão vinculadas ao programa Mais Educação. Mas a meta é chegar no ano que vem com quase 70 mil escolas. Para isso, os recursos dos royalties do petróleo serão fundamentais. A nossa estimativa para os próximos 30 anos é um crescimento da ordem de R$ 368 bilhões, no mínimo, a R$ 500 bilhões, ou seja, meio trilhão de reais. Então é um recurso que a cada ano que passa vai produzir mais petróleo, mais royalties, mais fundo social, mais recursos na sala de aula. Não tem educação de qualidade sem escola a tempo integral. Esse é o futuro. E você vai ser o que quando crescer? Médica. Além de ampliar a oferta de ensino integral, a prioridade do governo é a educação infantil. Segundo o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, a meta é de que até 2016, todas as crianças, a partir de 4 anos, estejam matriculadas na educação básica. Salas de aula dentro de ônibus que vão percorrer todo o país. Assim, é uma iniciativa da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Petrobras. Os frentistas dos postos de combustíveis vão ter aulas de cidadania e igualdade racial. Um ônibus transformado em sala de aula para levar treinamento a frentistas de todo o país. Ao todo, 17 ônibus como esse aqui tem a meta de percorrer 4 mil postos em 900 municípios até o final do ano. A ideia é oferecer capacitação básica para 26 mil frentistas. O curso, que tem duração de 4 horas, aborda assuntos que vão desde como lidar com o cliente até o conhecimento sobre combustíveis. A unidade móvel de treinamento, como é chamado ônibus, tem ar-condicionado, equipamentos de informática e de exibição de filmes. A iniciativa é da Petrobras, que desenvolve o projeto do ônibus escola desde 2006. E esse ano, a novidade é o tema da igualdade racial, que entrou na programação. Todos os frentistas gostam muito desse tema, porque além da capacitação técnica, eles veem também, por parte da Petrobras, uma iniciativa muito positiva com relação à formação cidadã. Os frentistas assistiram a um vídeo sobre igualdade racial e receberam uma cartilha sobre o assunto. A ação faz parte de uma parceria entre a Petrobras e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial por meio do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. De modo que possam informar as pessoas sobre racismo, sobre desigualdades raciais, sobre seu corpo, sobre a origem da diversidade da espécie humana no sentido da aparência. A ideia é aproveitar esse ambiente de capacitação, que as equipes já estão abertas para receber essas informações, e introduzir questões de responsabilidade social. No final do treinamento, todos recebem certificados. O frentista José Alberto diz que se tiver oportunidade, vai repassar para outras pessoas o que aprendeu sobre o tema. Não existe ninguém diferente, mas todos nós, seres humanos, somos iguais. Não existe diferença entre um e outro. Um prêmio vai reconhecer boas práticas de coleta seletiva em todo o país. O objetivo é incentivar o apoio de prefeituras a cooperativas de reciclagem e a inclusão social e econômica dos catadores. Vamos saber mais detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Serão premiadas quatro iniciativas de municípios que se destacam no desenvolvimento de políticas públicas junto aos catadores. As inscrições já estão abertas e a entrega do prêmio vai ser em dezembro, em São Paulo, na cerimônia de honra da presidenta Dilma Rousseff, com os catadores de materiais recicláveis e a população de rua. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Paulo Maldos, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, secretário. Explica para a gente um pouco mais sobre essa premiação. Quais são os objetivos e que tipo de projetos devem ser inscritos? Boa noite. Bom, os objetivos são de dar mais visibilidade, de incentivar, de disseminar boas práticas na inclusão social dos catadores e suas cooperativas no país. Então, é um prêmio que, a partir da disseminação dessas boas práticas, a gente pretende aprofundar cada vez mais que a coleta de material reciclável no Brasil inclua. O principal protagonista desse processo são as cooperativas, as comunidades de catadores. Então, a gente entende como uma forma de incentivar o debate, incentivar a exposição de boas práticas, para que elas sejam exemplo para o país todo. Quem pode se inscrever, como e até quando fazer a inscrição? Bom, são prefeituras, são municípios que podem se inscrever a partir de amanhã. Vai estar publicado o edital. E pode haver inscrições até 25 de outubro desse ano. Quais são os prêmios para os vencedores? Bom, os prêmios serão viagens para a Europa, para se conhecer boas práticas que são muito desenvolvidas na Europa. Tem vários países que foram bastante, avançaram bastante nessa organização dos catadores, em práticas sustentáveis, a inclusão econômica dessas populações. E, então, serão premiadas boas práticas e seus representantes. Então, gestores e catadores mesmos poderão ganhar o prêmio e ir para a Europa para conhecer práticas desenvolvidas lá e fazer intercâmbio de boas práticas. Obrigada, secretário, pela entrevista. Mais informações sobre a premiação no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Renata. O programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira recebeu a Luísio Mercadante da Educação. Ele anunciou que nos próximos dias será lançado o programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor. Uma forma de suprir as necessidades desses profissionais no mercado de trabalho. Nós vamos selecionar os melhores estudantes. Eles vão ser convidados a ser monitor dos outros estudantes na sala de aula. E eles vão receber uma bolsa de R$ 150,00. Eles vão ter um professor, supervisor. E vão ter na universidade um professor, tutor. A nossa meta é chegar a 100 mil estudantes e formar esse pessoal, esses jovens que têm propensão para essas disciplinas, que gostam de matemática, gostam de física, gostam de química, e começar a estimular o máximo para ele ajudar na formação dos demais estudantes e terem a vocação de querer ser um cientista, de ser um professor. O Brasil quer aproveitar a experiência portuária da Bélgica, que tem o segundo maior porto da Europa. Por isso, os dois países assinaram hoje um acordo de colaboração para levar o conhecimento aos trabalhadores brasileiros. O Brasil já enviava funcionários de portos para participar de treinamentos no país europeu. Agora, a intenção é fazer com que esse treinamento aconteça aqui no Brasil. A Bélgica tem quatro portos, entre eles o de Antuérpia, o segundo maior da Europa. A assinatura do acordo de cooperação aconteceu hoje na Embaixada da Bélgica, em Brasília. Não teria lógica nenhuma a gente copiar tudo aquilo que está acontecendo na Antuérpia ou em outro porto do mundo. Nós temos que trazer aquilo que seja importante para aperfeiçoar e melhorar o desempenho dos portos brasileiros. Profissionais da área de proteção e defesa civil de todo o país vão se reunir para compartilhar experiências, para prevenir e minimizar desastres. O encontro acontece entre os dias 25 e 27 de setembro, em Joinville, Santa Catarina. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem para a gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. As inscrições para essa décima edição do Fórum Nacional de Defesa Civil já estão abertas e, além dos profissionais da área, também vão participar especialistas e outros interessados em discutir a prevenção de desastres. Nosso entrevistado hoje é Armin Brown, da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Bem, qual é o objetivo da realização desse fórum? Boa noite. Boa noite. O grande objetivo é a troca de experiências e boas práticas que são realizadas por órgãos municipais, defesa civil estaduais, universidades, os diversos organismos que atuam na área de redução de risco de desastre. Então, a gente junta no mesmo espaço, no mesmo ambiente, faz um grande evento e propicia essa troca de informações através da realização desse fórum, que já estamos na décima edição, e onde nós valorizamos muito essa troca de experiências e de informações. Que balanço a gente pode fazer desse fórum, que já chega, como você disse, agora aí na décima edição? A gente observa um avanço muito grande, principalmente nos órgãos municipais de proteção e defesa civil, na troca de experiências e no compartilhamento de informações que receberam de edições passadas do fórum. Também vira uma grande plataforma, onde no Brasil nós passamos a conhecer as melhores boas práticas existentes no país nessa área e podemos aplicar e replicar algumas em nível estadual e nacional. E também observamos boas experiências que nós podemos apresentar em eventos até a nível mundial, onde nós podemos compartilhar essas boas práticas. Este ano, quais são os temas que vão ser discutidos no fórum? O tema, de maneira geral, é bastante amplo e trata de temas relacionados à redução de risco de desastres. Uma novidade que nós vamos ter nesse fórum é a participação de crianças. Nós vamos ter um evento voltado, um fórum infantil e juvenil voltado para crianças com espaço lúdico. Nós vamos levar a percepção de riscos para essas crianças, de maneira a que a gente possa contemplar um maior número de pessoas e que essas crianças possam se tornar cidadãos mais prontos, mais preparados para fazer gestão de riscos no Brasil. Bem, então, obrigado pela entrevista, Armin Brown, da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E os interessados em participar do fórum podem fazer a inscrição pelo site do Ministério da Integração Nacional, www.mi.gov.br. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no Rio de Janeiro, onde acompanhou a entrada em operação da primeira etapa do projeto de gás liquefeito de petróleo. Ainda no Rio, a presidenta visitou as obras de construção de uma plataforma de petróleo no estaleiro de Inhaúma, que, quando concluída, deve produzir mais de 100 mil barris de petróleo por dia. A presidenta Dilma Rousseff assistiu por meio de uma videoconferência a entrada em operação da primeira etapa do projeto de gás liquefeito de petróleo, GLP, na Baía da Guanabara. Desenvolvido pela Petrobras desde o fim da década passada, o projeto tem a meta de aumentar a produção de gás natural na região sudeste e diminuir a dependência da importação do produto. Hoje, a produção brasileira de gás natural é de 70 mil metros cúbicos por dia. Revitalizado pela Petrobras, o estaleiro Inhaúma recebeu uma encomenda da empresa para a construção de quatro plataformas a partir de navios adaptados até 2020. O custo do investimento é de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. A P-74 é a primeira plataforma que vai ficar pronta em junho do ano que vem. 5 mil operários trabalham na P-74, que está recebendo reforço no casco para suportar 13 mil toneladas de estruturas metálicas para ancoragem em alto mar. 70% das peças empregadas na plataforma são fabricadas no Brasil. A P-74 vai operar na Bacia de Santos, na camada pré-sal, e a estimativa é que produza 150 mil barris de petróleo por dia, além de 7 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. Eu lembro, em 2003, quando muito poucos trabalhadores estavam empregados na indústria naval. Para ser sincera com vocês, não tinha 2 mil trabalhadores. E diziam para nós que não tinha jeito, que não tinha essa história da gente ficar fazendo plataforma aqui no Brasil, da gente abrir o estaleiro, criar mais empregos, tanto para os metalúrgicos, que iriam obter seus postos de trabalho quando a gente abrisse novamente a indústria naval. Acreditasse que o trabalhador e a trabalhadora brasileira tinham capacidade de criar riqueza para esse país, gerar emprego para esse país e, sobretudo, produzir plataformas, sonda, tudo aquilo que a indústria de petróleo e gás tinha poder de consumir, demandar e ser oferecido. 2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser liberados pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, para obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. A maior parte dos recursos vai ser usado na implantação de um monotrilho ligando as cidades de Niterói e São Gonçalo. A medida faz parte do Pacto pela Mobilidade Urbana, anunciado em junho deste ano, que vai destinar 50 bilhões de reais para o transporte público. Com 22 quilômetros de extensão, a linha 3 do metrô do Rio de Janeiro será feita pelo sistema de monotrilho, fazendo a ligação entre os municípios de Niterói e São Gonçalo e deve beneficiar principalmente quem precisa do transporte público para fazer o trajeto desses municípios até a capital do estado. O projeto prevê a construção de um terminal aquaviário em Niterói e a integração do monotrilho com sistemas de barcas e ônibus municipais e intermunicipais. A previsão é atender 350 mil passageiros diariamente. No total, vão ser 14 estações da linha 3 do metrô do Rio. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a liberação de 2 bilhões e 570 bilhões de reais para a obra. Essa obra é para ganhar tempo. O que nós estamos dando com essa obra? O tempo, a melhora de vida, porque você, quanto mais tempo tiver para ficar com a sua família, com o seu namorado, com o seu marido, com os seus filhos, ou com a sua família, sua mãe, seu pai, melhora a sua vida, melhora a qualidade dela. O monotrilho vai reduzir o tempo de viagem entre Niterói e São Gonçalo para 40 minutos. Nos horários de pico, hoje, o trajeto pode levar até duas horas. Vai ser privilegiado, né? É um meio de transporte mais rápido o metrô, né? Eu tenho uma amiga que mora em São Gonçalo, que ela precisa acordar muito cedo para chegar aqui até o Rio. E com essa linha nova do metrô, ela vai chegar muito mais cedo até as barcas, e, consequentemente, ela vai chegar bem mais cedo no trabalho e vai dar rendimento ao trabalho dela. Eu acho que está num caminho corretíssimo essa ampliação do transporte no Rio de Janeiro. A linha 3 do metrô do Rio receberá investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, anunciado em junho e que prevê investimentos de 50 bilhões de reais em todo o país, na melhoria do transporte público. Eu acho importante isso. A sua possibilidade de levar as pessoas ao trabalho, levar as pessoas para o estudo, enfim, permitir que trabalhadores, trabalhadoras, permitir que as pessoas tenham acesso a um transporte de primeiro mundo. Esse monotrilho é um transporte de primeiro mundo colocado aqui nesta região. O projeto prevê, em uma segunda etapa, a expansão do metrô até o município de Itaboraí, onde está sendo construído o Complexo Petrocrímico do Rio de Janeiro. 1 milhão e 800 mil habitantes dos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí devem ser beneficiados. Além dos recursos para o sistema de monotrilho, outros 65 milhões de reais vão ser investidos em projetos de mobilidade urbana no Rio de Janeiro e nos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do programa Mais Médicos para levar atendimento de saúde a regiões fora dos grandes centros. Dilma lembrou que 701 municípios brasileiros não tem nenhum médico que more na cidade e disse ainda que é uma obrigação do governo escutar a demanda da população. Um governo não pode ser surdo, um governo tem de ouvir muito. E nós sabemos, além de ouvir, nós sabemos que o Brasil tem um problema sério na área da saúde. Por que nós sabemos? Porque vocês falam, porque as pesquisas mostram, porque a gente que vive em contato com os governadores e os prefeitos escuta dos governadores e dos prefeitos as reclamações. Por isso nós fizemos o Mais Médio. Já estão na internet as informações da edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em Brasília, o projeto Zoológico Ciências incentiva alunos da rede pública de ensino a apresentarem experiências científicas. A teoria adquirida na escola é reforçada na prática levada a campo. A aula é fora da escola e hoje os alunos vão aprender que na saúde tem ciência. É fácil a gente perceber que o pão acumulou, né? No projeto desenvolvido pelo Jardim Zoológico de Brasília, alunos de escolas públicas do Distrito Federal aprendem, na prática, como a ciência está em atividades simples do cotidiano. A gente aprendeu sobre os organismos multicelulares e todos os fundos e bactérias que tem dentro do pão e de outros alimentos que estragam na nossa geladeira. O projeto está na terceira edição. No ano passado, o grupo levou as experiências desenvolvidas no zoológico para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E este ano, pretende participar novamente da semana. O Brasil perdia muitos cientistas, grandes mentes, né? E a gente viu que de anos para cá tem melhorado muito. Com certeza, para o futuro, a gente vai ter uma safra muito boa de pesquisadores e também de cientistas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começou a ser realizada em 2004. Este ano, o evento vai apresentar experiências na área de esporte e saúde, numa referência aos grandes eventos que o Brasil vai sediar, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A semana vai ser em outubro e este ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordena o evento, espera superar as marcas do ano passado, quando foram apresentadas 28 mil atividades em mais de 700 cidades. O objetivo é criar uma nova geração de cientistas. Nenhum país se desenvolve e atinge a sua plenitude, sua autonomia, se não tiver investimentos em educação e em ciência e tecnologia. Isso é que torna um país independente, faz com que o país não tenha dependência econômica de outros países. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.